Olá, sou Raquel Ponciano da Upmoda e estou aqui no Norte Shop, onde está acontecendo a seleção para o concurso Elite. Estou com a modelo Melissa Gurgel. E aí Melissa, de onde surgiu a sua vontade para ser modelo? Bom, no início eu não pretendia ser modelo, nunca passou pela minha cabeça, só que aí veio aquele famoso book de 15 anos, né? E aí me veio aquela vontade de continuar, fotografar, enfim, continuar, conhecer mais esse meio. E qual a modelo que você se espelha? Com certeza a gente é o Zé L. Pitch, gente. E qual é a expectativa para essa seleção? Então, minha expectativa é que seja maravilhosa, que eu aprenda muito aqui e que apareçam várias oportunidades. Tá bom, obrigada Melissa. Upmoda, a sua revista eletrônica de moda. Fique por dentro de notícias. É prevista. Cobertura de moda. Acesse upmoda.com.br